E aí, salve, salve família canábica, brisadinha aqui hoje para fazer a introdução do vídeo aqui para vocês se você não conhece brisadinha ainda é porque você não segue a gente no Instagram porque eu sou o mascote aqui de empreendedor canábico, demorou e eu dou várias dicas aí sobre investimento em canábis, sobre o mundo da canábis, então acompanha nós lá que esse vídeo aqui eu tenho certeza que vai te ajudar meu querido vou contar rapidão para vocês em se esse o Lucas vai ficar bravo ou não mas olha, é eu que produzo os conteúdos que ele faz, tá eu que escrevo tudo certinho depois ele só vem aqui e fala para vocês, olha o conteúdo está da hora então ó, já deixa o like aí porque mano, dá um trabalhão e eu mereço, vai deixa eu sair agora aqui, vou chamar o Lucas, demorou? Salve, salve família canábica, aqui é o Lucas, muito bem-vindo a esse vídeo a gente vai aprender aqui sobre os ETFs de maconha lá nos Estados Unidos que tem bastante ETFs lá na verdade, brisadinha aí deu uma chapada porque mano, a gente vai fazer um desafio lá no nosso Instagram sobre como investir em maconha, cara, do zero ao cem assim vai ser uma sequência de duas lives aí, cara, você vai aprender tudo mesmo sobre o mercado tudo de fundamento que eu olho, que eu analiso na hora que eu vou investir ali numa empresa de maconha então cara, acho que vai ser bem bacana você ir lá participar Ô Lucão, fala pra nós logo aí, bicho, vale a pena investir em ETF ou não vale? Calma aí João, porque cara, essa é uma dúvida de muitas pessoas e quem pode responder essa pergunta é somente você, cara o que eu aconselho é que assim, se você tá iniciando agora no mercado de canábis se você tem medo de perder seu dinheiro, se você não é suscetível ao risco comece ali pelo ETF, principalmente aplicando uma quantia de dinheiro que você possa perder que você não vai ligar se você perder pra você, cara, começar a sentir oscilação no mercado começar a ver como é que funciona ali o mercado da canábis, tá por dentro, tá? porque eu acho que você começando aqui, talvez você possa sair melhor do que você não ter o conhecimento pra estar investindo direto em uma ação demorou? Por isso que eu falei pra você correr lá no Instagram e participar do nosso desafio enfim, se você ainda não se sente seguro, o ETF pode ser uma opção só que mantenha em mente, cara, que às vezes investir diretamente em ações pode ser um pouco melhor porque a maioria dos fundos de canábis aí são administradas de forma passiva esse é um ponto que você tem que ver dentro desses fundos explicando sucintamente, cara, tem a gestão passiva e a gestão ativa a gestão passiva ela vai procurar replicar o índice ali vai ter uma gestão ali sobre o portfólio da carteira vai fazer novas aquisições ou vendas de ativos somente a cada 3 meses, é um negócio que não vai ser muito ativo vai só replicar o índice ali, por exemplo, do Marijuana Harvest que é um fundo aí que tem agora a gestão ativa são aqueles gestores que vão buscar ali as melhores empresas no mercado pra botar dentro dele do portfólio a compra e venda, eles vão ter a oportunidade, a liberdade pra estar fazendo isso então a gestão passiva vai oscilar menos, mas não vai pegar tanto a parte do mercado assim a gestão ativa você vai pegar mais os booms e os mergulhos ali do mercado a gente pode começar aqui pelo mais famoso que eu acabei de falar o Alternative Harvest, o famoso MJ é um fundo com valor de mercado de 1.44 bilhões ele foi lançado em 2015, ou seja, o mais antigo aí só que ele tem uma taxa de 0,75 de administração e é um fundo administrado de forma passiva e a maioria parte do portfólio do fundo ali são empresas canadenses tendo 6,4% na Canop, 6% na Cronos e 6% na Tiller também outro ETF também que é gerenciado aí de forma passiva é o The Cannabis o fundo detém 20 ortações do índice, ou seja, ele vai replicar o índice como eu falei com uma taxa de gestão de 0,7% porém ele é um fundo um pouquinho mais diversificado ele tem a empresa Eagle Generation e está nos Estados Unidos cerca de 8% do fundo Canop Growth cerca de 7% e a África a gente pode renondar para uns 7% ou seja, tem empresas tanto nos Estados Unidos, tanto no Canadá só que lembrando, é gerenciado de forma passiva assim como o próximo que a gente vai falar aqui que talvez seja uma melhor oportunidade do que todos esses aqui porque são empresas mais focadas nos Estados Unidos e ele tem uma boa participação o nome do ETF é Horizons US Marijuana Index o nome é confuso mesmo, mas você vai poder ver o nome aí na tela e as outras informações cara, como por exemplo, ele foi desde 2019, é sediado aí no Canadá e tem uma taxa de 0,85% porém o portfólio do fundo aí, cara, ele tem 11% da Curalif 11% da Gresco e 10,7% e quase 11% na Green Thumb Industries e cara, são as três empresas aí mais famosas e principais ali de maior valor de mercado lá dos Estados Unidos porém, lembrando que é gerenciado de forma passiva falando agora dos ETFs de gestão ativa ali a gente tem dois principais o primeiro é o Advisor Shares US por Canadá começou a ser negociado em 2020, cara tem uma taxa aí de 0,74% porém, como eu falei, a gestão ativa investe nas principais operadoras do mercado dos Estados Unidos, cara que foram as três ali que eu acabei de falar a Gresco, a Green Thumb e a Curalif ou seja, as três principais é uma gestão ativa e a taxa de administração também é um pouco menor do que dos outros ETFs de gestão passiva e agora o segundo administrado de forma ativa que talvez você conheça, é bem famoso ele ganhou bastante fama aí porque até os usuários do Hedit lá estavam investindo nesse fundo e ele ganhou bastante fama aí o IOLO, Advisor Pure Cannabis ele é um pouco mais antigo do que o outro administrado pela mesma empresa aí mas ele começou a ser negociado em 2019 e cobra uma taxa de 0,75%, cara ele é administrado de forma ativa, como eu falei e as principais indústrias ali as principais empresas do portfólio a Innovative Industrial Properties empresa no ramo imobiliário de 10% a Village Farms, que é outra produtora de cannabis cerca de 9% e também a Grow Generation Room com cerca de 7% aí então dá pra ver que também é um pouco bem diversificada a Innovative Industrial Properties está nos Estados Unidos a Grow Generation também está nos Estados Unidos então é um fundo um pouquinho mais diversificado administrado de forma ativa agora resumindo em ações você não vai pagar taxas mas você vai sofrer mais oscilações você tem perigo às vezes de escolher uma empresa errada que vai afundar agora no ETF você já tem mais essa diversificação você pega várias empresas agora fica ao seu critério, cara eu invisto direto nas empresas você pode ver aqui no quadro do Brainobud não perca lá, cara se inscreve no grupo do Telegram que eu vou mandar material complementar lá do desafio então lá você vai poder aprender mais ainda e se decidir mais ainda se é melhor ou não e tomar suas próprias decisões, né eu quero que tenha te ajudado muito com esse vídeo aí, cara até o próximo vídeo tamo junto, família e aí